oi olá olá bancas canindé eu estou na banca 698 no final do vídeo mostro o cartão vem cá me fala me fala moço vem passar as informações aqui jaquetinhas qual o tamanho? tamanhos P, M e G tem o delas assim coloridas, tem o delas em lavagem jeans, manga princesa, manga juliette essa é mais comprida né? essa é curta, aquela com pelinho na barra isso, exatamente, tamanho G é 44? isso, exatamente, vai ter o número 44 e está quanto as jaquetinhas? as jaquetinhas são 75, valor único, tanto no atacado quanto no varejo ai que linda, 75 isso, tem o delas assim, branca, manga princesa, tem o delas pink na manga princesa também, olha só que coisa linda é no atacado 70 e... é 75, valor único, tanto no atacado quanto no varejo, tá bom? e essa é compridinha? e a compridinha? essas aqui também, 75, qualquer peçadinha, qualquer jaqueta, qualquer calça a calça também? e a calça é PMG? aí as calças eu tenho, calças do wide leg, tenho calças mon, tenho calças skinny, olha só essa daqui também com botão rosê, que coisa linda a calça também PMG né? vocês podem ver que essa rosa aqui é o wide leg até 46 e as camisetinhas estão quanto? as camisetinhas elas são 30 no varejo e 25 a partir de 6 peças aí são várias estampas tem muita variação na loja, a gente está na banca, 698 a loja é essa daqui, esse endereço aí vocês entram em contato, né? tem que entrar em contato aqui então, né? isso, pode chamar lá no whatsapp, a gente tem as fotos com as modelos se precisar de qualquer outra foto também com alguma outra vestimenta a gente manda pra vocês no whatsapp, é só chamar aí gente, estão lindas demais frutidinhas, pode vir, pode vir, aqui no Shopping Canindé Shopping Canindé, cartão já mostrei e a banca 698, beijos, até o próximo